Depois daquele vídeo que eu fiz comendo amora de escada, relembrando a minha infância, a esposa pediu para relembrar e a filha pediu para experimentar. Então, fazer o quê? Vamos ali pegar mais um cado de amora na escada, né? Vou ter que pegar essas amorinhas, porque senão vai dar ruim. Dá ruim! Então vamos lá! Na minha época, eu subi direto para o pé para arrancar, né? Mas não é que eu não consigo hoje, é que esse pé não aguenta ninguém mesmo. É muito fino, muito fino. Então, eu tenho que subir de escada mesmo. Ah, isso daqui depois lavando, ó, é por minha ganha, é comestível ainda. Olha lá, certo! Então, eu tenho que subir de escada mesmo. Ah, acho que agora acabaram os maduros. Vamos lá! Só estar aqui. Ah, excellent! Alegria! Eu entrei ali na área para guardar a escada Mas olha só Na escala das amoras Acho que aqui tem um quilo de amora Na escala das amoras Olha que bonito Verdadeiro gosto de infância Meu esposo vai relembrar Minha filha vai prestigiar Experimentar Certo Olha aqui tem muito mais do que eu comi Acho que eu vou pedir para ela dividir comigo Agora será que ela vai querer dividir Depois de eu ter feito aquele vídeo comendo sozinho Aqui em casa a gente vê Bom pessoal Cheguei em casa Comprei as verduras Eu tive que guardar o telefone Não quis remontá-lo de novo Como descan Acabei de chegar aqui em casa Que as coisas que eu comprei E vou agora chamar a atenção da mulher Vamos já A moça vai me dar uma hora Olha a tangerina O que você está fazendo? Estou sumando Abacaxi A mulher está dormindo Estava dormindo Cara de sono E vai voltar ela para dormir Não quer saber de nada Não quer nem beijo Não quer dar beijo Não quer ganhar beijo Sai daí Você vai me dar uma hora? Vai me dar uma hora? Oxi Eu achei que você não ia me dar uma hora Ô pai Eu te mandei uma Eu te mandei uma mensagem Que você Que você mandou uma para mim E eu mandei uma para você Uma não Você mandou um monte Amoleta 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 Depois eu volto amorinha amorinha mojanga que pode porque pode clavar calma aí menino tava o trem r$ 100 eu vou usar até o estúdio do amor e comendo amor essas amoras a gente vai poder assistir no vídeo amorinha amor Lavadinho as amoras, vamos comer as amoras e a Lina vai experimentar o gosto de infância. Você não está fazendo a cara de quem gostou não. Gostei, está vazio um pouquinho. Olha lá, olha a filha dando ibope para o pai no Youtube. Olha isso aí garota. A câmera vai focar. Está vazio? Hum, tem uma bocinha. Vou pegar só mais uma aqui porque eu já comi um monte. Ainda estou comendo, né? É pessoal, eu quebrei a cara. Eu achando que a mulher não ia me dar, ela me deu. Um abraço.